Opa! Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez galera, eu tô trazendo aqui pra vocês, de novo, o terceiro barra segundo episódio do nosso jogão aqui Que é o Don't Starve Que é um jogo que eu particularmente acho muito, muito da hora mesmo Que que a gente vai fazer nesse episódio galera? A gente vai pegar um pouquinho de mato, que é esse daqui E vai fazer uma lança Pra gente poder enfrentar um negócio que eu vou mostrar já já Não é abelha galera, porque abelha é muito difícil de enfrentar É uma outra coisa, vou pegar aqui mais mato É isso, aqui a lança Pronto galera, fizemos uma lança A lança serve pra gente matar os bichos assim, um pouco mais rápido Bom, hoje a gente vai enfrentar galera As aranhas Sim galera, eu achei dois covilhos aqui de aranha E pra que que eu quero matar aranha? A aranha ela dropa a carne da aranha E a carne da aranha ela é ruim Só que ela também dropa outra coisa que é o silk E o silk a gente pode fazer Uma vara de pesca E com a vara de pesca a gente pode pescar obviamente E também a gente pode fazer um negócio pra gente pegar animal Então vamos aqui galera Ai mano, tô tenso, depois eu morro Mas vamos lá Só vou pegar aqui Essa semente que a gente pode fazer armadilha pro pássaro Porque pegar pássaro é interessante galera Vou pegar aqui mais esses Negócios Não cara, apareceram quatro aranhas Vamos lá, vamos lá Bati uma Levei uma Ai Levei dano Levei dano Vai, 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 vai Deixa eu dar a volta aqui Pra ver se eu engano elas Peguei Vou matar ela aqui Mais uma Pronto galera A gente perdeu um pouco de vida aqui Pra recuperar a vida eu vou comer essa daqui A gente tava com Mora, a gente perdeu bastante vida Só que tá de boa, acontece Vamos aqui recuperar Aí galera, já estamos com 59 de vida Vamos matar aqui essas aranhas Tem mais aranha ainda Matei aqui galera A gente pegou três silks O que é bom Vamos ver se tem mais aranha Não tem Opa galera, pegamos aqui Destruímos As aranhas Mas agora que eu tô com a minha vida um pouco ruim Eu não vou enfrentar a próxima Eu vou ver se eu recupero ela aqui Porque se a gente comer flor Recupera um pouco de vida Vocês vão ver Eu tô com 59 Como é que é a flor Já tô com 63 Recupera Nossa, recupera muito pouco Recupera Dois de vida Não sei Eu quero pegar um de vida Pra falar da verdade Vamos aqui Mas vamos pegar elas aqui né Porque pra essa presidência nesse jogo Ai, quase que eu mato Ai, ai, ai Mato, 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 mato Não, cara É muito difícil matar essa Borboleta, mas Bom galera É A gente já tá com 87 de experiência Eu fui Eu tava Pegando o grass pra gente Pegar mais experiência Eita, cara Achei um porco Nó, galera A gente achou a vila dos porcos Essa vila aqui a gente É Nessa vila aqui A gente pode Ser amigo desses porcos Eu acho que se a gente der Golden Nugget pra ele Ele vai ficar seguindo a gente Quer ver? Deixa eu dropar aqui Vamos ver Ah não, é bife É bife de Aqui ó, quer ver? Aí, pronto Agora ele vai seguir a gente Quer ver, ó Ele vai proteger a gente dos monstros Olha Vocês vão ver aqui, ó Eles vão seguir a gente Então eu vou fazer uma casa aqui perto, né, cara Porque vale a pena Será que eu faço mais Uma Ciência Machine? Não, eu vou ver se eu acho mais pedra aqui Pra ver se eu pego aqui a Ciência Machine Aqui, aqui tem uma pedra Boa, galera Eu vou pegar essa pedra aqui Já os porcos são meus amigos Agora eles vão Voltar pra casa deles Só que eles vão ficar seguindo a gente Só que eles vão ficar seguindo a gente Pegar aqui esses itens rápido Pronto, galera Agora a gente pode fazer essa Fire Beach Acho que eu vou ficar por aqui É... Esse lugar aqui tá legal da gente fazer Fazer a nossa casa aqui Ah, eu preciso pegar mais um pouquinho Pegar aqui Bom, galera O Bife de Aranha Eu não sabia disso Ele serve pra gente ficar amigo do porco Agora eu acho que ele vai proteger a gente dos bichos É... Deve ser isso Mas, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É... Valeu aí a todo mundo que tá me ajudando aí com o canal É nóis, galera Falou Valeu